Estou aproveitando esse momento de caminhada aqui para falar do meu baixo que todos nós temos altos e baixos e como eu fiz um vídeo lá para o Instagram eu resolvi falar nesse vídeo aqui para vocês sobre os meus baixos muitas pessoas me mandam mensagens pedindo ajuda e como eu estou no momento baixo nesse momento eu até me questiono em dizer assim como posso eu dar uma resposta para alguém se eu nesse momento estou no meu momento baixo vamos lá quando você é vista como uma inspiração para outras pessoas algumas pessoas te olham como se você não tivesse falhas falhas você tem falhas? eu tenho muitas falhas o que me fez refletir nesse momento é que eu tenho uma menina com uma grande inspiração para mim sempre foi e ainda continua sendo uma inspiração para mim eu espero que ela possa estar vendo esse vídeo porque quando eu estava pesando lá eu assisti muito, 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 muito os vídeos dela e foi uma inspiração muito grande para mim para me lutar e eu considero essa menina como uma das maiores vencedoras e guerreiras porque nesse momento ela está na fase baixa dela porque ela engordou tudo de novo porque ela engordou tudo de novo ela tinha emagrecido bastante e engordou tudo de novo mas por que ela é uma guerreira para mim? porque ela tem coragem de vir tanto no instagram, tanto no canal dela e colocar o baixo dela e dizer você está vendo gente? eu também sofro do problema de sobe e desce que eu também tenho esse problema porque a obesidade é uma doença e ela está lá novamente mostrando a realidade ela não está se escondendo, ela não está sumindo ela não está vivendo uma vida de só sorriso porque as pessoas acham que emagrecer é sorriso, é fitness que você só come folha, barro, mato, mentira mentira parou o exercício físico, mana entrou no comodismo é engordar estou falando de mim tenho certeza que ela também é a mesma coisa porque nos vídeos dela ela fazia muito exercício físico parou, já era eu também parei e entra nessa daqui nesse momento eu não estava com vontade nenhuma de caminhar não estava com vontade nenhuma de sair de casa o que eu queria era ficar deitada no meu sofá mas sabe quando vem aquele segundo que diz assim, vai mana, eu nem procurei meu tênis peguei a sandália estou de sandália até meu marido disse pegue um sapato mas eu sabia que se eu fosse procurar uma meia calçar o sapato essa vontade ia passar eu disse, eu não posso perder esse momento eu vou caminhar e eu não posso esperar porque a tua mente ela te auto-sabota em dizer assim não vai, vai ah não, quando tu sair de férias tu corre ah não, quando for no próximo mês tu faz alguma coisa ah não, no tal tempo tu faz alguma coisa não, tem que ser agora agora não tem esse tênis calça uma sandália e vai eu gosto muito quando uma pessoa diz assim Miki, tu não tem frescura em mostrar a realidade mesmo o povo te massacrando por exemplo, essa menina postou o baixo dela eu tenho certeza que muitas pessoas foram lá e elogiaram como eu mas teve muitas pessoas que disseram nossa, tava tão magra como deixou isso acontecer mana, é como tu ir pra uma festa e dizer não pra um bolo tu vai conseguir dizer não a maioria não consegue não a maioria vai lá e come aí eu te pergunto como é que tu deixou isso acontecer como é que tu deixou a vontade de vencer de comer o bolo é? tá? é desse jeito então pra te falar que nós vivemos sim nos altos e baixos mas é como eu falo parou de fazer exercício físico parou de fazer sua caminhada parou de correr parou de pular corda é engordar, querida não tem como por quê? você entra no comodismo você vai comer a besteira tá? você vai comer açúcar e vai pedir por mais você não se movimenta o bastante vai criando outros tipos de hormônio engordou e aí como você vê você tá num ciclo que você não consegue sair quase não consegue sair eu tô nesse ciclo que tá repreendido mas é um dia após o outro às vezes você tá lá embaixo e eu tô me sentindo assim embaixo tô me sentindo mas eu sei que eu vou estar por cima porque enquanto a vida é esperança enquanto você não desistir de você né eu falo isso pra vocês mas eu tô falando isso pra mim porque eu não desisti não né e eu não vou deixar que as coisas piorem pra mim tomar uma atitude eu já não tô gostando da forma que tá mas eu não vou deixar não por mais que daqui a pouco eu possa me acabar na comida quando eu chegar lá em casa e dormir pensando nisso acordar pensando nisso mas o mais importante que eu sei que ó essa caminhadinha que eu tô fazendo aqui mesmo de sandália é melhor do que eu ter ficado no sofá com a minha bunda grande que ela tá grande tá que eu tô falando ele ó ele disse que e tá grande dá um zado no meio das tuas focinheiras deixar já mais um olho azul aí mas é verdade gente é verdade é então eu tô trazendo aqui a realidade pra vocês tá que o meu mundinho né só um mundinho de riso de ai roupinha bonitinha coladinha feitinha que eu não como mais besteira mas eu tenho um foco tá o importante gente sempre ter foco e voltar a fazer exercício físico depois que esse coronga chegou gente eu não consegui mais ir pra academia não consegui mais fazer nada que dar tudo fechado mas isso não é desculpa porque tem a rua né pra gente correr né não tem os locais e hoje você pode estar por baixo mas depois você pode estar novamente por cima porque em cada um de nós há uma força interior que as vezes a gente não sabe que ela tá ali escondida hoje eu tô embaixo mas eu sei que em breve eu estaria em cima que ela tá ali e aí a gente não sabe